Salve, salve meus amigos, muito boa tarde ao Regim Então vamos dar sequência ao Resident Evil Village Resident Evil 8, lançado agora no dia 7 de maio de 2021 Estou fazendo uma sequência de gameplays aí pessoal Não sei se eu vou fazer ou não o detonado Mas a princípio a minha jogatina, a minha gameplay eu estou trazendo aí para a plataforma do YouTube Então quero compartilhar com vocês aí a minha gameplay, a minha jogatina O jogo está bom, estou jogando no PS5, comprei o jogo na versão do PS4 Usei uma estratégia aí de custo e benefício Paguei numa promoção o jogo R$219,00 do PS4 E no dia 7, que foi no dia do lançamento do jogo Eu recebi o jogo antecipado, bem antecipado Teve um upgrade para o PS5 gratuito Então eu estou jogando agora no PS5 Então vamos dar sequência aí Aonde a gente parou Eu estou aqui no castelo do Dimitrescu Da Madame Dimitrescu E vamos continuar Estou jogando a gameplay no máximo possível de exploração Trazendo para os senhores aí as quests As dicas Como abrir algumas portas Como conseguir alguns itens, né Então estamos aqui, nós paramos exatamente nesse ponto No mapa diário Eu estou aqui na sala do comerciante Certo? E aqui eu tenho Algumas coisas a fazer Eu tenho essa quest aqui Do castelo para fazer Já vou trazer para vocês E eu estou aqui com o comerciante Já fiz o upgrade nas minhas armas Então vamos lá Sem muitas dilongas Dando sequência aí a parte 6 Da gameplay Resident Evil 8 Ou Resident Evil Village Como vocês assim Melhor quiserem denominar Agradeço a todos por estarem com o Regim É sempre uma honra e um prazer estar com vocês Lembrando que essas portas aqui Elas abrem com chaves especiais, tá? Então aonde tiver essas portas aqui, ó Aqui são a chave da insígnia de ferro Você vai pegar na sequência E aqui Chave do castelo de Mitresco Então você também vai pegar aí Na sequência do jogo Então é isso que nós vamos fazer agora, galera Vamos explorar aonde a gente A gente parou Aqui eu preciso de uma Look Peek Então nós vamos voltar Se utilizem sempre Do mapa, tá galera? Se utilizem sempre Do mapa Para vocês saberem Para onde vocês têm que ir Então Bora lá A média de vídeo 45 minutos Há uma hora Aqui nós temos um elevador Esse elevador Esse elevador Só vai funcionar quando você Conseguir fazer a quest das Das máscaras Das quatro estátuas Para fugir do castelo Beleza? Então vamos voltar Agora nós vamos explorar Aonde a gente não explorou Tá galera? Nós vamos voltar aqui Para o pátio Então Vamos para o pátio Vamos brincar mais um pouco Não se preocupe Com essa vampira Esse aqui é o nêmesis Do jogo, tá? A madame Demitrescu Então Ela é o nêmesis Do Resident Evil 7 Do Resident Evil Village Então Nós estamos jogando No modo padrão Essas moedas Que você pega São as moedas Do jogo Que você negocia Com o Com o mercado Ah, ela está Atrás de mim Está vendo? Que safada Ela é o nêmesis Do jogo, tá galera? A madame Demitrescu É o nêmesis Do jogo Você só vai Enfrentar ela É Ó Eu usei uma chave Aqui A chave do castelo Demitrescu Eu já tenho acesso Aqui Algumas portas Não acessáveis Beleza? Então vamos Dar sequência Só uma dica Sempre Se orientando No mapa, tá? Sempre Se orientando No mapa Por quê? O mapa vai te mostrar Onde você tem itens Para pegar Onde você tem Colecionáveis Para pegar Beleza? Então toda vez Que você acessar o mapa E o mapa Tiver vermelho É que você não Coletou Todos os itens Do local Do local Que você Se encontra Então Vasculhem E vasculhem Tudo Tá? Vasculhem Tudo Beleza Vamos dar sequência Esse aqui Aqui tem um item Ainda está vermelhinho Esse aqui O nosso objetivo Agora É fugir do castelo Tá? Para você fugir Do castelo Você precisa localizar Quatro máscaras Para colocar em estátuas Na sala dos quatro Tá? Sala dos quatro É essa aqui Você precisa coletar Quatro Máscaras Para cada estátua Uma máscara Aí você vai conseguir Fugir Do castelo Então esse é o nosso Objetivo Tá vendo aqui? Ficou azul Então aqui eu já concluí Ó Aqui eu voltei Para onde eu estava Que é a sala Para o jardim Aqui Então não é para cá Que eu tenho que vir Tem que vir Aqui a porta Aqui Tem que vir aqui Está trancada Então eu volto Porque ali vai sair No jardim O jardim Nós já estivemos Aqui a chave de ferro Eu não tenho A chave de ferro Eu tenho só uma máscara Então agora nós temos Que ir atrás Da chave de ferro Nós temos ainda Uma Vampira Para derrotar Se eu não me engano É a Daniele Tem como você preparar Armas Tá pessoal Olha lá Você prepara Armas Mesmo esquema De outras séries Do Resident Evil Aqui é uma Look Pick Só que na hora Que vocês entrarem No castelo Meus amigos Cuidem com a Madame Demitrescu Tá Ela é o Nemesis do jogo Aí Tá Ela que vai Ela vai te perseguir Ela vai te machucar Muito Então você tem que tomar Muito, muito cuidado Tá Ó Esse item Que nós pegamos Esse Esse brasão Aqui Opa Cadê? Os itens Diário Esse item Que nós pegamos Agora O brasão Eu vou ter que Voltar aqui Beleza? Eu vou ter que Voltar lá Onde está O mercador Sabe aquela Quest Do Castelinho Que nós Vimos lá Então Eu peguei O brasão Aqui Peguei o brasão Aqui Casa da ópera Tá Casa da ópera Eu peguei o brasão Aquele brasão Ele é na verdade Uma bola É uma bolinha Então eu vou usar Aquele brasão O Cara Eu vou usar Aquele brasão Vou usar Aquele brasão Aqui No comerciante Enigma Do labirinto Beleza? Eu peguei No segundo andar O brasão Aqui Casa da ópera Agora eu vou Voltar Lá Para o primeiro andar Beleza? Primeiro Dá uma vasculhada Aqui Eu vim daqui A madame Demitrescu Tá aqui Atrás da gente Eu vou voltar Lá Para o primeiro andar Eu vou sair Aqui no jardim E vou entrar Aqui Então eu saio Aqui Ela tá aqui Já tá com o pé E uma flecha Para pegar a gente Ali E eu vou entrar Exatamente Aqui Eu fujo Ela não Você não mata Ela agora Tá pessoal Madame Demitrescu Você não mata Ela Agora Você vai matar A madame Demitrescu Depois que você Preencher Aqui ó Em cada estátua Dessa Você colocar Uma máscara Beleza? Então nós vamos Entrar aqui Ó O mercador E aqui eu tenho Eu vou usar A bola Com flor de espadas Qual que é o macetinho Aqui pessoal? Que é o seguinte Você tem que colocar A bolinha Aonde tá A bandeirinha Vermelha ali Beleza? Você vai ter que controlar Essa bolinha Ela vai entrar Ali onde tá A bandeirinha Vermelha Tá Então esse É assim que você Faz a quest Ó Entrou aqui ó Entrou aqui Ela cai aqui ó E você pega O crânio De Carmesim Concluiu aqui Vai sair Agora nós vamos Pra onde? Agora nós vamos Vamos subir Vamos ver no mapa aqui Subsolo Ó Tem uma porta fechada Aqui no subsolo Primeiro andar Não tem nada Segundo andar Aqui ó Salão do prazer Ok? Esse é o nosso Próximo local Que nós temos que ir No segundo andar É pra lá que nós vamos galera Aqui são as estafas Então ó A madame tá ali Bora Vamos Vamos fugir Foge Foge Dessa giganta aí Nós temos que vir aqui ó Certo? Então nós vamos entrar aqui Próxima porta À esquerda No final do corredor A gente tem aqui Quando a gente vai usar A chave Demitresco Beleza? Usamos a chave Demitresco E aqui a gente tem A nossa próxima Máscara Então observe que aqui Me fechou com uma grave Quando eu tirei a máscara Certo? Só que me abriu aqui ó Embaixo da lareira Então eu vou entrar aqui Embaixo da lareira Beleza? Vou pegar aqui os itens E vamos vasculhar Esta área aqui ó Munição Munição Aqui nós vamos pegar Mais uma máscara pessoal Fiquei com medo De minhas irmãs Te acharem Fiquei com medo Você vai arredar Esse troço daqui ó Aqui vem a terceira Filha da Madame Demitresco A Daniele Tá? Você vai detonar ela E como é que você vai Detonar ela aqui ó Como é a sensação Você vai jogar uma A granadinha ali ó Olha lá ó E vai entrar o E vai manter ela ali ó O ponto fraco dela O ponto fraco dela Vai ser aqui o ar de gelo Aqui ó A iluminação Como ela é uma ventina Mantenha ela aqui na frente Do ar de gelo Tá? Olha lá ó Ela já congelou Minha E já foi pra Fipe Beleza? É assim que você mata As três vampiras Tá? As três filhas da Madame Demitresco Quebra Iluminações Faz entrar o ar com gelo Aqui e a claridade Ela vai ficar Vulnerável Aí você consegue Derrotá-la Tá? Então conseguimos Derrotá-la Pegamos aqui Mais uma bomba Beleza Lá ó Tá vendo a máscara lá? É aquela máscara Que você vai usar Lá onde a gente Tirou A máscara da Na torre Então o que a gente faz Agora? A gente vai voltar Lá na máscara Tô dando uma sequência Tá pessoal? É um Pré-detonado Ó Nós tiramos a máscara daqui Certo? Aí você vai Nos itens Ó Máscara do animal fixado Examinar Vai Desparafusar Essa máscara Ok E aqui ó Na hora de examinar Você põe Essa máscara Aqui ó E vai te abrir A grade de ferro Aqui ó Que até então Estava fechada Pra você Abriu Essa máscara de ferro Você Sai daqui Agora nós vamos Opa Aqui ainda tem lugar Pra ser explorado Pera aí Ó lá Ó pessoal Item lá Ó Essa joia Você negocia Com o mercador Beleza Você vai negociar Com o mercador São itens Negociados Com o mercador Beleza Fizemos aqui Ainda tá vermelho Então tem itens Ainda pegarem aqui Vamos ver O que tá Esses itens Aqui ó Anel de prata Também pra negociar Com o mercador Ó lá Ficou azul Então a partir do momento Que o mapa Fica azul Você já pegou Os itens Dessa Dessa área Certo Agora nós vamos Voltar E explorar Outras áreas Quero ver aqui ó Quero ver aqui O seguinte Que beleza Pá Aqui Agora eu tenho Que chegar aonde Subsolo Agora a gente Vai usar Como a gente Tá com a chave Demitresco Aqui ó Ó A chave de ferro Não entra A gente vai Onde vai Ser usada A chave Demitresco Tá pessoal Enigma de ferro Não É vasculhar o mapa Tá pessoal Vocês vão vasculhar Mapa É exploração Beleza Então bora lá Nós vamos Passar de novo Pela madame Ela tá lá Ó Onde ela vai lá Só que aqui ainda Precisa achar Itens Certo Ó lá O item tá lá Ó Onde tem o item lá Uma joia Pegou a joia Ó lá Ó Mapa ficou azul Então todos os itens Dessa área aqui Nós também Pegamos Adega Nós já fizemos Vamos para o salão E vamos para o ateliê Agora Beleza Salão Ateliê Tá trancado Não posso entrar no ateliê Então nós vamos Vamos ter que dar a volta O mapa De Resident Evil Village Ele segue o mesmo padrão Do mapa do Resident Evil 7 Assim como todos os Resident Evil Que você jogou Certo Ele é bem complexo Bem explorativo Então é aquele esquema De vai e volta O tempo todo Tá pessoal Você tem que fazer o tempo todo Esse vai e volta Itens que você pega Lá na Quinta fase Você tem que voltar para a primeira Da primeira Você vai para a quinta Então é o tempo todo Fazendo isso O tempo todo Você tem que gravar bem As fases que você entra Você tem que gravar bem mesmo E explorar Por quê? Porque o item que você precisa De repente ele tá dentro de uma gaveta Tá atrás de um baú Tá através de um item Que você precisa pegar E você tem que examinar esse item Por exemplo Eu até vou examinar meus itens aqui Que eu tenho Diário Beleza Aqui Não entra Então como eu tava dizendo Examine Vasculne Agora nós temos que Agora nós temos que achar a chave Da masmorra de ferro Tá A chave da masmorra de ferro Para dar Sequência Mas aonde tiver acesso Ó A chave de ferro Eu não tenho a chave ainda Então não adianta eu ir ali Agora eu tenho que voltar Tem que voltar aqui ó Segunda entrada No primeiro andar Então eu vou ter que ir lá Ó lá ó Tipo já chegou aqui Pra me encher o saco Encher energia Ah aqui essa área aqui é do Quando eu tiver achado as quatro máscaras Tá pessoal Então quando eu tiver localizado as quatro máscaras Eu dou sequência aqui ó Então aqui Volta Vamos lá no mercador de novo Tá Ó o mercador tá aqui Ó o mercador tá aqui ó Aqui nós já fizemos tudo Já Criar munição Aqui eu preciso de um look pick Aqui é ali Então tem o que Aqui são as estátuas Ó pessoal O que eu falei pra você Precisa de quatro Quatro máscaras Cada uma das estátuas Vai uma máscara Certo? Então bora lá Vasculhar aqui Ó tem uma look pick Aqui ó Munição Bom Ó lá Já ficou azul Então aqui já tá todo Vasculhado também Esse meu Meu ambiente aqui ó E é assim que vocês vão julgando tá pessoal Vocês vão Vocês vão vasculhando Vasculhando tudo que vocês puderem Deixem o mapa azul Lógico Tem situações aí que vocês vão precisar De itens Vocês vão precisar de itens Pra abrir certas portas Então vocês não vão conseguir entrar Então você vai se orientando Pelo mapa Não tenha vergonha de utilizar seu mapa tá Não tenha vergonha disso O mapa tá aqui pra isso Você tem que fazer jus ao mapa que você tem Então eu vou entrar aqui ó Vou pro jardim de novo E eu tenho que tentar chegar aqui ó Casa da ópera Então eu vou passar por aqui Vou ter que entrar aqui Aqui eu já usei Aqui eu entro na casa da ópera Trancadinho Vamos lá pro segundo andar Ó aqui a chave de ferro Eu ainda não a tenho Ó aqui eu tenho itens pra achar ó Eu tenho que vasculhar tudo aqui galera De repente o item que eu preciso nessa fase Ele está aqui Vocês não estão ouvindo aí pessoal Mas dá uma música de fundo Quando a madame Ó tá lá o item lá ó Beleza? Mais uma joia Tudo isso aí é negociável com o comerciante lá Com o mercador Mas ainda eu tenho mais itens ó Então eu tenho que entrar aqui Aqui é um look pick É um look pick Tô tentando fazer o melhor possível em relação à íntegra Tá pessoal? É... Tô jogando junto com vocês aí ó É como se vocês tivessem o jogo Tô correndo atrás dos itens Tô vasculhando Tô procurando Não tem um caminho decorado Tá? Eu tô fazendo Simultâneo Os jogos Eu tenho um personagem Um novo jogo Que... Onde eu tô Coletando tudo que eu posso Pra platina E no jogo dos vídeos aí Eu tô tentando levar O mais fiel possível Como se fossem os senhores No controle Tá? Então Tô seguindo o Detonado para com os senhores aí ó Aqui é a portinha Ó Ficou algum item pra trás aqui galera E de repente esse item É o que a gente precisa Para a gente dar sequência aí na nossa jornada Eu vou descer aqui pra ver Ah galera Seguinte aqui ó Quest do piano Tá? Quest do piano Beleza? É aqui que a gente vai achar A chave de ferro Beleza? Como é que vocês vão achar a chave de ferro? Então aqui é o seguinte ó A quest do piano aqui É muito Muito simples Tá pessoal? Vocês vão entrar aqui ó Então vocês tem a nota As notas musicais ali em cima Certo? Vocês tem só esse espaço branco aqui Pra trabalhar Certo? Então vocês vão apertar na primeira aqui ó Ó Ó O vermelho deu ali embaixo Certo? Então você tem que subir a nota musical Até chegar Na nota musical lá em cima Ó Tá vendo que tá subindo? Ó Tá subindo a nota musical Ó Tá subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo Subiu Beleza? Você conseguiu a primeira nota musical Certo? Agora você não aperta mais nada aqui Agora você vai pra frente Ó lá ó A nota musical tá em cima Então você volta Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Conseguiu a segunda nota musical Certo? Vamos mais pra frente Ó lá ó Pra baixo Pra baixo Terceira nota musical Agora nós vamos pra quarta nota musical Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Fechou Quinta nota musical Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Ficou em vermelho Sexta nota musical Ó Tá lá em cima Então você vem pra esquerda Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Ficou vermelha Sétima nota musical Tá em cima Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda E a última nota musical Ó lá ó Tá em cima Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda E Pra esquerda Fechou As notas musicais Certo? Você sai Por que que não deu? Tá tudo vermelho Ah Tem mais lá Ó Ah Então beleza Desculpa aí galera Aí ó Mais uma Agora falta a última Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pronto Fechou as notas musicais Simples Não tem segredo Tá pessoal? Não tem segredo Ó lá Abriu E nós conseguimos A chave Insigna De ferro Beleza? Chave Insigna De ferro Então Galerinha Vamos ficar Por aqui Por enquanto Beleza? Vamos encerrando Por aqui Na sequência A gente Traz aí Pra vocês A parte Sete Sete Na parte Seis Nós pegamos A chave Insigna De ferro Um grande abraço Do Regim Deixa Deixa seu like Deixa seu positivinho Teu joinha Ajuda muito No canal O Regim Estava ausente Por alguns motivos Particulares Em relação A saúde Mas estamos De volta Então Ajuda no canal Ajuda no like Ajuda nos comentários Compartilha Com seus amigos Tamo junto E até uma nova Oportunidade Na sequência A parte Sete Do Detonado Beleza? Então nós já pegamos A chave De insigna De ferro E agora Nós temos Que sair Do castelo Até uma nova Oportunidade Já estamos De volta Com a continuação De Resident Evil Village